Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse peru eu vou sentar, eu vou sentar Sempre quica, sempre quica Na cabeça da minha pica Na fim, ouve só o que eu vou te falar Piranhagem vai rolar, vai rolar, vai rolar Amor, prazer, amor Tudo no balanço da rede, só no céu e chama Piranhagem vai rolar, vai rolar, vai rolar Um partilho no prazer, ritmo novo pra todas novinhas Vai rolar, vai rolar, vai rolar Piranhagem, piranhagem Deu onze horas da noite Vai, vai, vai Começar Piranhagem, piranhagem Vem piranha, vem piranha Já vem, já vem Bota na boca, bota na boca Já vem, já vem Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse peru eu vou sentar, eu vou sentar Na cima da minha pica Sempre quica, sempre quica Na cabeça da minha pica